Como já é do conhecimento de todos, o ator da Rede Globo de televisão, José Dumont, foi preso em flagrante com mais de 240 vídeos e materiais de pedô. Pesa também sobre ele a acusação de ter cometido o ato com um menor de 12 anos. Não é uma menor, é um menor de 12 anos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também investiga outro caso, onde o ator de 72 anos teria cometido o ato contra outro menor de 12 anos. O ator já era investigado por estúdio vulnerável no Rio de Janeiro e era alvo de processo similar na Paraíba desde 2013. A ação ocorre na primeira vara mista de Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa. A movimentação processual mais recente aconteceu em 17 de agosto deste ano. O sistema de consulta pública do Tribunal de Justiça da Paraíba apresenta José Dumont na condição de indiciado pelo crime de estúdio vulnerável. Está mais do que comprovado que este sujeito vinha praticando estes atos há bastante tempo. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade. Cidade.